Olá meu irmão, minha irmã, neste tempo abençoado em que estamos celebrando o Natal de nosso Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos a sua valorosa ajuda, a sua participação na missão do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem, a Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil. E quero desejar a você, seus familiares, seu grupo, um Feliz Natal. Desejar que o Espírito do Natal, que guiou os pastores e os magos até o presépio, para contemplar o nascimento de Jesus, possa também orientar as nossas vidas para o seguimento do Senhor. Que o nosso coração, na mansidão e na humildade, aprenda a visitar o presépio. E assim, nós possamos compartilhar, nós possamos levar a boa notícia da graça de Deus que se faz, gente na nossa carne, na nossa história. Desejo a você que essas festas do Natal, possa fortalecer a caminhada da sua vida, a caminhada do seu grupo, para que no próximo ano, que já se aproxima, nós, fortalecidos pela fé no Senhor, possamos continuar a viver a nossa vida, oferecer a nossa vida pela missão, proporcionar às pessoas esse encontro bonito com Jesus. Um feliz e abençoado Natal e Ano Novo para você, seus familiares e seu grupo.